Eu sou o único que vai falar a verdade aqui, o único, mas ninguém vai falar a verdade aqui. O PT, inclusive, é contra a redução da moralidade penal para crimes hediondos praticados por marginais de 16, 17 anos. E agora vem a Dilma Rousseff posar de... a paradina da liberdade. Vive de amores com o Fidel Castro. Vive de beijos e abraços com o Fidel Castro. O seu governo apoiou a Ramadinejade, apoiou a Morales... No caso da refinaria da Petrobras, apoiou aquele padre sem vergonha, Lugo, que empuxava quem ia se conversar com ele, a questão de dar imposto internacional. Apoiou Zé Laia, que foi destituída legalmente em Honduras, e agora apoia a matança e a ditadura da Venezuela. Apoia abertamente. E onde uma medida de Maduro foi que os inquirinos podem comprar os imóveis dos proprietários. Exatamente uma medida adotada por decreto, por jogo por lá, antes de me aguardo. Este pessoal nunca teve amor à liberdade, à democracia e à propriedade privada. Tanto é verdade que aprovou-se aqui na Câmara PEC do fim da propriedade privada. Se escolher uma família, os kitgays, se prega diutonamente... Os livros estão aqui, é só ir buscar aqui na escola de Brasília. Se envenena diutonamente 30 milhões de jovens no ensino fundamental com ideologias de países que nunca admitiram liberdade em seu solo. É só ver Che Guevara, o herói, até José Liceu, o ilustre inquilino da Mapuda, está sendo premiado com capítulos como exemplo para a sua geração. E nem o outro guerrilheiro de festínio, José Genuíno. Para isso que eles queriam o governo, para assaltar, para roubar, não milhões, mas bilhões. E levar aí a insegurança, a incerteza e a deseducação ao povo brasileiro. Eu sou a favor de um regime com autoridade. E sem roubalheiras, como esse é o atual governo que está aí. Que inclusive não quer nem que se investigue as roubalheiras praticadas por eles. A Dilma assina lá, como presidente do conselho de administração da Petrobras, a compra da usina, e ela não tem culpa de nada. Ela é mais santa do que o Lula. O PT está comprando no Congresso votos para fechá-la. E está comprando na mídia matérias para calá-la. Estamos tendo exemplo aqui agora. Acordem para isso. Quantas vezes Lula e Dilma tentaram controlar a mídia, controlar vocês? Quantas vezes? A internet agora, regulamentada por decreto, vírgula, na forma da lei. É brincadeira. É brincadeira. E a censura que está aí. A negativa do meu requerimento, a negativa de deixar o patrimonio da Câmara, o parte parlamentar da esquerda aqui. Essa democracia. Estão comendo o discurso de um homem só. Eu não vou xingar ninguém.